Música Fala galera, está começando mais um Cineplay com uma espécie de aquecimento para a estreia do remake do Robocop nos cinemas brasileiros. O filme é gringo, mas foi dirigido por José Padilha, brasileiro que nos trouxe Tropa de Elite 1 e 2. Hoje vai rolar aqui um material especial sobre os bastidores e o elenco que fez parte dessa produção. Olha só! Música 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 Eu sou um grande fã do original, eu vi 20, 25 vezes. Eu estava caminhando como um mini-robocop quando eu era criança, e eu estava praticando meu movimento há muito tempo. Agora você está caminhando com a set de robocop, e você reconhece coisas. Você diz, não temos isso já? Oh, eles são apenas um ano atrás de ter um desses. Robocop não é tão louco como foi quando foi lançado. Aqui vamos. Preciso. E... Ação! At first the whole experience was a bit surreal. Like, that I was gonna be Robocop, that I was gonna be in the same movie as Gary Oldman, Michael Keaton, Samuel Jackson, and then Michael K. Williams, that, you know, I idealized from The Wire. And then also the vibe that Jose created around the cast, where everybody was, you know, very helpful and enthusiastic, and everybody was really putting in their best work and really trying to make this into something special. Action! It's not even really a remake or a reboot. It's Jose has taken that concept and that idea from that first film and just infused it with his own imagination and his own sort of talent. He suffered fourth-degree burns over 80% of his body. If he survives, he'll be paralyzed from the waist down, confined to a wheelchair. You say you can save him, but what does that mean? What kind of life will he have? What kind of suit is this? It's not a suit, it's you. What the hell did you do to me? You know what? The dude's stuck in it all day long. He seldom got out of it. You know, he'd sit through the whole day, get locked into his character. A, he's a really good actor. It's really hard to be good and, you know, be that. And he is really, really good in this film. Joel, I think, gives a great performance as Robocop because he plays Robocop as just a real guy, you know. And when I say regular guy, I don't mean plain or anything like that. I just mean real and honest, living, you know, just open, a gentleman. You know what I mean? But still sort of like a little bit up and, you know, ready to go. And that eagerness, that keenness, it sort of puts him in the line of fire. Make him more tactical. Make him look, let's go with black. I long to see a big, exciting action movie that has intelligence, that has a lot of emotion, that appeals to both the kid in me and the adult in me. And I feel that this movie does all of those things. It's great entertainment, but it's also entertainment with some substance. Federal Life, you're coming with me. It's it. Amanhã tem mais papo sobre Robocop e agora vamos começar a falar de premiação. Afinal, esse é o período do ano em que rolam grandes e glamurosos eventos com o objetivo de reconhecer os trabalhos desenvolvidos em 2013. Premiações como a BAFTA Awards da BBC, por exemplo, acabam sendo uma espécie de prévia do Oscar ou talvez uma sugestão para as apostas populares. Vamos lá, então. Doze Anos de Escravidão levou o melhor filme. Shewetel Edge of Four, que protagonizou esse belo filme, levou o prêmio de melhor ator. Cate Blanchett foi a melhor atriz pela sua atuação em Blue Jasmine, de Woody Allen. O melhor roteiro original foi para Eric Warren Singer e Russell, de Trapaça. E a melhor direção foi para Alfonso Cuarón, de Gravidade. Será que a escolha em Londres se repetirá no Oscar, hein? Difícil saber, apesar das indicações serem praticamente as mesmas. São realmente ótimas produções, mas é claro que tem várias outras no cinema. O Festival de Berlim é uma prova disso e é sobre ele que falaremos no próximo bloco. Então fica por aí que o Cineplay já volta. Cineplay de volta e agora o papo é sobre o Festival de Berlim, que rolou na semana passada e trouxe várias novidades para a lista de filmes interessantes a assistir. A maioria das obras estrearam lá e talvez demore um pouquinho ainda para entrar em cartaz, pelo menos aqui no Brasil. Para quem não está ligado, o evento está na 64ª edição e é uma das mais importantes premiações do cinema mundial. Você já deve ter ouvido falar no Urso de Ouro, né? Nesse ano, o cobiçado prêmio foi concedido para um filme chinês chamado Bairi Yanhu, batizado em inglês como Black Coal Finais. O filme é um thriller dirigido pelo chinês Jao Inan e o protagonista Liao Fan levou o Urso de Prata de melhor ator. Dá uma olhada no trailer. Mica da Ceopilão Firações Nibal Test Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.